Anderson Azevedo, e quais as informações do Fortaleza, hein Anderson? Que também joga sábado, agora um jogo fora de casa, depois de dois jogos em casa e de dois empates contra Corinthians e Goiás. Fortaleza agora sai da Arena Castelão, embora não tenha torcida, né? Mas é um ambiente que você não está muito acostumado, perde algumas referências e vai enfrentar um adversário bem complicado, que também vem de dois empates, né Azevedo? Isso, Red Bull Bragantino, o time vem de dois empates jogando fora de casa. O Fortaleza já treinou hoje pela manhã, o último trabalho realizado aqui em Fortaleza antes do jogo, o time viaja agora à tarde para São Paulo e amanhã realiza o último treinamento antes da partida contra o Bragantino. O técnico Marcelo Chamuski já tem praticamente o time definido, o último treinamento amanhã é apenas um trabalho mais leve, aquele para soltar a musculatura, para deixar os jogadores um pouco mais à vontade, mas o Marcelo Chamuski já tem o time praticamente definido para esse jogo contra o Bragantino. Claro que a gente vai ficar sabendo quem vai ser o substituto do Romarinho, que é a maior dúvida de todo mundo, uma hora antes da partida, quando a escalação da equipe tricolor for divulgada. O Fortaleza, que vai aí em busca da segunda vitória na era Marcelo Chamuski, o Chamuski também em busca da sua segunda vitória, o Leão a quatro jogos não perde, o Bragantino não perde a cinco jogos, então tem tudo para ser uma partida bem equilibrada, o Bragantino precisando vencer para conseguir se distanciar cada vez mais da zona, e o Fortaleza também. Então, por ser um confronto direto, parece uma partida aberta em tese, mas também nervosa. Eu creio que vai ser um jogo de muita paciência para as duas equipes. O Fortaleza que tem desfocos para esse jogo, né Anderson? Tem, não conta com o Romarinho, não conta com o Juan Quinteiro, o Gabriel Dias, jogador, segue se tratando de lesão, é dúvida também para esse duelo contra o Red Bull Bragantino. Agora, o Marcelo Chamuski trabalhou muito, mas muito mesmo, questões de finalização e também de roubadas de bola no campo do adversário. O Chamuski quer um time mais reativo jogando no ataque, que é um Fortaleza marcando o adversário, tentando roubar essa bola no campo de ataque para pegar o adversário de calças curtas. O time que, em média, no campeonato, nesse aspecto de roubada de bola no campo do adversário, é o pior no campeonato brasileiro. É, deu para entender, deu uma travada, mas deu para entender. Lembrando que Bruno Melo também não joga, né? Isso, o Bruno Melo foi expulso no final do jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Mas aí, todo mundo sai que é um substituto, é o Carlinhos e vai embora, né? É, e não tem muito o que fazer, né? É, e não tem muito o que fazer.